Olá, amigos, vocês estão no canal Alien Arts. Eu sou Clásio Lopes, hoje é quinta-feira, 22 de novembro de 2018, e este é mais um Alien Live. Estamos sempre convidados, trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, canais parceiros, colaboradores e canais que têm acompanhado o Alien Arts desde o começo. Obrigado a você que está no chat, você pode contar ainda com a moderação para responder dúvidas que possam haver durante a live. Estou vendo que chegaram aqui Romero Ferreira, Edna Corrêa, Jana Dorit, Maria Cecília, Nod, Nense, Cristiane Barroso. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Na moderação está o Clodoaldo Gonçalves, vai ajudar vocês no que for necessário. Se solicitem aí. Lembro a vocês que o Superchat está ativado para quem deseja contribuir. Para perguntas diretas, utilizem arroba Alien Arts. Hoje nós estamos aqui com o Dipak e vamos falar sobre os verdadeiros Anunaki. Boa noite, Dipak. Boa noite, Clacito, meu amigo. Como estás? Este? Adeus, tudo bem. De forma muito bem. E Pedro também. E aí? Tudo certinho? E aí que vamos falar hoje dos Anunaki, né? Um tema bem interessante. Vamos tentar falar dos Anunaki, né? Esse é um tema bastante complexo, não é um tema fácil. É que é muito estudo e, acima de tudo, muita decodificação, né? Então, vamos tentar. O assunto é extenso. Eu venho construindo um artigo já há algum tempo e ele está enorme. Então, evidentemente, a gente só vai poder hoje dar uma palhinha. Olha, tem um amigo nosso aqui na sala que entende muito dessa questão dos deuses sumérios, inclusive, viu? Que é o Eduardo Altafim. Aliás, Eduardo, é o Rodrigo, desculpa. Ele é irmão do nosso professor de Aramaico, que entende muito desse assunto dos deuses sumérios. Está aí na sala. Muito bem. Vou aqui cumprimentar o pessoal. Então, está. Clodoaldo Gonçalves, Cristiane Barroso, Nancy Emília Briani. Alguns nomes aqui eu não consigo ler daqui onde eu estou. Que é o Norte, Maria Cecília, a Jana, o Romero, o Ferreira, Edna Correia, Cristina Noquesi, a Maria Rocha, Lorena Alves, Edna Ferreira, a Ana, Eduardo Altafim, que eu já falei, o Profeta do Deserto, Teco Nicolau e o Afonso. Ok. Está chovendo, né? Então, estamos amparados aqui por um ambiente bastante místico. Você tem mais alguma coisa para falar ou podemos começar? O que é que eu só vou reiniciar aqui, mas você já pode ir conduzindo aí e já volto. Ah, tá, joia. É que deu um travamentozinho aqui e já volto. Tá ok, então. Enquanto o Clésio vai lá, já já o Clésio está voltando e nós vamos, então, iniciar essa nossa... Oi, Edpac, voltei. Opa! Você tem alguma coisa mais para falar ou não? Por enquanto não, só queria lembrar o pessoal para utilizar a arroba Alienats para as perguntas. E vão colocando aqui que eu estou anotando, vou repassar ao Edpac daqui a meia hora para a gente poder responder a cada um de vocês. Muito bem, então. Pessoal, olha, já falamos sobre isso anteriormente. Em 2010, eu descobri um código muito importante, muito interessante, que trouxe muito esclarecimento sobre a questão. Mas, evidentemente, como todo criptologista, eu também careço de tempo para entender aquilo que está sendo decodificado. E, evidentemente, isso não acontece da noite para o dia. Muitas vezes, requer muitos anos. Existem códigos aí que eu estudo há cerca de quase já... Aliás, já há 20 anos. E, até hoje, eu sei muito pouco, muito pouco mesmo sobre esses códigos. Mas vamos lá. Há muita coisa... Muito se produziu sobre os Anunnaki. E muito do que se produziu cai dentro do campo do achismo, com exceção de alguns estudos sérios, feitos por pessoas sérias, incluindo aqui no Brasil, como, por exemplo, a nossa amiga Vanted, que de vez em quando fala aqui na nossa sala, no nosso chat, nas nossas transmissões. Mas muito do que se produziu por aí não passa de achismo, falsa canalização, um monte de erros baseados em compreensões limitadas e mentes muito sombrias. E que se produziu mais engano do que esclarecimento. Mas vamos lá. Ok. Vamos começando a falar sobre o doutor Zeraria Chittin. E quando tudo isso começou, que foi por volta dos anos... Meados dos anos 70, com a publicação do livro Décimo Segundo Planeta. Ok? Foi aí que a história começa, então. Mas muita gente pode imaginar que o doutor Zeraria Chittin foi quem descobriu isso, ou quem teceu, ou quem primeiro falou sobre essa questão. Mas não. Existem livros antigos, com cerca de 2 mil anos de idade, como, por exemplo, o Sefer Azonhara Kadoshi, o Priquet de Rabi Eri Ezer, os Midrashim, principalmente o Gênesis Rabá, Talmud, que já discorreram sobre esse assunto e produziram muito mais verdades e esclarecimento do que tudo que foi falado até agora. Tá bom, gente? Então, vamos começar, né? Vamos começar pelo texto que eu escrevi. Acredito que vocês podem ver esse texto aí. Deixa eu também ver aqui. Ok. Aí está o tema, né? Os verdadeiros Anunnaki. E a primeira imagem que você tem é um scan de uma página do Sefer Azonhara Kadoshi. E aqui nessa parte onde eu estou, aqui, né? É circundando com o mouse. Está escrito, A Nefinim Hayuba Aref. Os Nefinim estavam na Terra. Né? É o começo do verso do Gênesis. E o que está escrito neste texto aqui do Zohar? Vocês vão ficar surpresos, né? Então, vamos lá. Os Nefinim estavam na Terra naqueles dias e também depois, quando os Bené e Elohim vieram, as filhas de Adão e telas geraram filhos. Estes foram os Giborim, que houve na Antiguidade, os homens do nome. Então, aqui, em hebraico, vocês estão vendo aí. Está escrito, Em hebraico, né? Aquilo que eu traduzi ali em cima. Gênesis 6, verso 4. Há uma cada vez maior e crescente confusão proveniente de uma recém-formada religião anunáquia, cada vez mais anárquica, acambulhada pelo ego rebelde, daqueles que querem revelar o Criador do Universo, cujo nome é sagrado e eterno, como um Deus assassino de um novo velho dogma, uma mentira misturada com verdades da Torá, para conferir uma autoridade não existente a esta nova, antiga religião anunáquia. Nunca teorize, antes de possuir os dados. Invariavelmente, você acaba torcendo fatos para atender as suas teorias, em vez de teorias para atender os fatos. Tirei do filme Sherlock Holmes. O professor Zeraria Shittin, de abençoada memória, escreveu como nota do autor em sua obra Primeira, o 12º Planeta. A seguinte recomendação. Aliás, eu estou com eles aqui. Do meu lado. Vou mostrar para vocês. O 12º Planeta. Aqui. edição da editora Best Seller, que talvez nem exista mais, publicado em... Deixa eu ver aqui. Publicado no Brasil. Bom, o 12º Planeta é de 1976. e a tradução das publicações da Europa América é de 1978. Eu gosto de livros antigos. Então, está aqui, o 12º Planeta. E aqui, no 12º Planeta, como nota do autor, deixa eu achar aqui, o doutor Zeraria Shittin diz o seguinte, a fonte fundamental dos versos bíblicos citados neste livro é o Antigo Testamento, em seu original hebraico. Deve ser a ter sempre presente no Espírito e que todas as traduções consultadas, das quais as principais se encontram listadas no fim do livro, são apenas isso, traduções ou interpretações. Na análise final, o que conta é o que nos diz o original hebraico. Veja só o que recomenda o doutor Zeraria Shittin, que a verdade se encontra no texto original hebraico da Torá. Então, está aí, você não planeta. Ok? Muito bem. É claro que, para se produzir uma evidência consistente sobre os Anoná, que deve-se ter em mente que o autor do documento deva ser um especialista em hebraico e não apenas um curioso querendo aparecer com algum tipo de sábio autorrevelado para uma sociedade digital recém-formada sobre a qual escreveu Humberto Eco, uma legião de imbecis que antes falavam apenas em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade. Normalmente, eles, abre parênteses, os imbecis, eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel. E aí, de quem discordar deles, né? E aqueles que são igualmente imbecis os seguem fazendo deles aparelhos pastores pregadores de uma nova maravilhosa mensagem que não passa de uma mentira recém-canonizada por pseudo-intelectuais digitais. Quem eram estes Nefilim? O termo Nefilim, aí em hebraico vocês estão vendo, é o plural do verbo hebraico nafal, que significa, entre outros significados, cair, derrubar, descer, vir para baixo ou aterrissar. Para se encontrar a verdade sobre os Nefilim, deve-se recorrer às fontes verdadeiras e às mais antigas sobre o assunto e, como aconselhou os Nefilim, elas devem ser hebraicas e também se devem recorrer aos textos aramaicos dos antigos mestres que há muitos já haviam discorrido sobre o assunto. Quem eram estes Nefilim? Vamos à fonte. Por que nós estamos falando de Nefilim? Porque no livro 12º Planeta, o doutor Zerariyashit fala que os Anunnaki são os Nefilim falados na Torá. E é por isso que nós estamos falando aqui então dos Nefilim. Então vamos à fonte mais antiga sobre quem eram os Nefilim. A identidade dos Nefilim que vai nos conduzir à verdadeira identidade dos Anunnaki. Ok. Zohar, que não está aqui do meu lado, mas é alguma coisa semelhante a esse livro que eu estou na mão aqui. tudo em hebraico. Vocês estão vendo aqui. Opa, opa, aqui. Ah, em hebraico tem... Mostra-lhe novamente que eu ainda estava na outra janela. Ok. Aqui. em hebraico sem as pontuações vogais ainda, o que se torna muito mais difícil de ser lido, estudado e decodificado, para ter uma ideia. Ok. Então, o Zohar diz, os Nefilim estavam na terra, citando o verso que nós lemos lá em cima do Gênesis 6, 4. O Rabin Yossi ensinou que os chamados Nefilim eram Asa e Asael. São dois, veja bem. Asa e Asael. E como aprendemos, eles foram assim chamados porque o Santo Abençoado seja ele, os derrubou. o hebraico Apil, que é de derrubar, da Santidade Superior. Talvez você queira perguntar como eles podem subsistir neste mundo. Rabiria disse que eles estão entre aqueles citados como aves que voam sobre a terra, que eu já, inclusive, falei sobre isso, de um verso muito enigmático que tem o livro de Jeremias, dizendo assim que quando veio a catástrofe e Adão não estava aqui ainda na terra, todas as aves voaram. As aves são os Nefilim, são os Anunnaki. Muito bem. Aves que voam sobre a terra, Bereshit 1.20, estes, como já discutimos, aparecem para os homens na forma de seres humanos. E como? Talvez você queira perguntar, eles se transformam na forma de um anjo para outros, para os seres humanos? Como aprendemos, eles podem se transformar em todos os tipos de formas. E, quando descem a este mundo, vestem-se com as vestes da atmosfera da terra e assumem a forma humana. E, claro, que aí tem, né, tecnologia e ciência extraterrestre, né, e, principalmente, engenharia genética, com certeza, né? Muito bem. Asa e Azael, que se rebelaram acima, a quem o santo, bendito seja ele, fez cair do céu, foram forçados a se vestir e viver com as vestes da terra. Eles não podiam se desfazer dessas vestimentas e não poderiam retornar à sua antiga residência com o restante dos anjos. Eles permaneceram para sempre na terra e estão aqui até hoje. Posteriormente, eles se deixaram seduzir por mulheres terrenas, as filhas de Adão. Eles existem até hoje ensinando feitiçaria para as pessoas. Feitiçaria, vamos entender aqui aquilo que é dito, né, pelos autores de ficção científica, né, que tecnologia não compreendida pode soar, né, para pessoas como magia. Ou pode aparecer, né, como magia. Eles criaram filhos a quem chamavam de Giborim e Anakim. Giborim são poderosos e Anakim gigantes. Os Nefilim são referidos como Benéia e Elohim, como já foi explicado. Asa e Azael, caindo com os olhos abertos. Em outras palavras, quando eles desceram aqui, eles não perderam a sabedoria superior que eles possuíam. Eles mantiveram os olhos do entendimento e da compreensão abertos e eles conheciam muitos segredos e tecnologias. Muito bem. Em hebraico, ma'anosh ki tishiru, o que é o homem para que se recordes dele? Terrilim, é um salmo isso daqui. Ele abriu a discussão com o versículo. O que é o homem para que te recordes dele? Terrilim 8.5. Foi explicado que os ministros celestiais disseram isso na época em que o santo, bendito seja ele, desejou criar o homem, ou seja, Adão, ou a humanidade. E ele chamou muitos grupos de anjos ministradores e sentou-os em sua presença e ele lhes disse eu desejo criar a humanidade. E eles disseram no entanto o homem não permanecerá em honra. Terrilim 49.13. Deixa eu fazer um parênteses aqui antes de continuar. Talvez você esteja se perguntando peraí, essa conversa toda dos seres celestiais com o divino aconteceu antes da criação da humanidade e antes, evidentemente, da entrega da Torá ao mestre Moisés no monte Sinai. Então, como é que os seres celestiais estavam usando a Torá para tentar dissuadir o sagrado de criar a humanidade? Então, eu vou relembrar a vocês aquilo que já foi falado inúmeras vezes, que a Torá não era nossa, ela pertencia aos seres celestiais e que Moisés teve que lutar para conquistar a Torá para nós. Mas a Torá nunca foi nossa, ela pertenceu aos seres celestiais. E é por isso que eles estão usando a Torá aqui para tentar dissuadir o divino de criar a humanidade. Ok. Então, nesse ponto, eles disseram, no entanto, o homem não permanecerá em honra. Terrelin 49, 13, Salmo, né? 49, 13. Então, o santo abençoado seja ele, estendeu o dedo e os colocou no fogo, ou seja, os desintegrou. Havia outros grupos sentados em sua presença e ele disse a eles, eu desejo criar Adão. Eles responderam, o que é o homem para que te recordes dele? Quais as funções deste homem? Ele lhes respondeu, eu quero criar o homem que será a nossa imagem e cuja sabedoria estará acima da sua sabedoria ou da vossa. Assim que Adão foi criado, ele pecou e deixou sua presença com seu veredicto. Asa e Azael, então, no momento, logo após a criação do homem, logo após a sua queda, Asa e Azael se aproximaram solicitaram uma audiência com o sagrado e disseram, temos uma reparação para reclamar com você. Eles estavam se achando no direito porque eles avisaram o divino, vai pecar, vai cair, vai desonrar o teu nome. Então, eles chegam para o Criador e falam assim, nós temos uma reparação aqui para arguir em tua presença. Eles estavam se achando o máximo. aqui está eles mostrando o homem que você criou e ele pecou contra você e ele lhes respondeu, ok, se fossem vocês no lugar dele, teriam sido pior do que ele e que o santo Benito Sejair fez, os expulsou do céu e disse a um nível de santidade e eles desceram na fal ou caíram na terra e é o significado do nome Anunnaki, né? Aqueles que desceram do céu. Muito bem. Shan Hazai. Quem já leu o livro, a narrativa de Enoque? Não um livro, né? Vocês não leram o livro de Enoque. Vocês leram uma narrativa sobre Enoque. O livro de Enoque verdadeiro chama-se Cipra Ahazin, o livro dos mistérios divinos. Shan Hazai era o nome de um anjo caído, segundo Targum, Pseu de Onatã, no Gênesis, capítulo 6, verso 4, Nefilim, caídos, denota os dois anjos Shan Hazai ou Shamiaza, que vocês conhecem, né? E seu companheiro Azael, que caíram dos céus e habitaram na terra naqueles dias, isto é, na época do dilúvio, um pouquinho antes. A lenda da queda desses dois anjos é narrada com o Midrash da seguinte forma. Quando Deus ficou zangado, entre aspas, com os filhos dos homens, Bnei Anosh, por causa da sua idolatria no tempo anterior ao dilúvio, os dois anjos, Shamiaza e Azael, se levantaram e disseram, Senhor dos universos, não dissemos a ti na fundação do mundo, o homem não é digno de que deves estar atento a ele. Salmos 8,5. E Deus lhes respondeu, é claro, e manifesto para mim, se vocês habitarem na terra, a má inclinação os governará e vocês ainda serão mais fracos do que eles, a humanidade. Então, os anjos solicitaram permissão para descer e viver entre a humanidade e santificar o nome de Deus na terra. Isso foi concedido a eles, mas quando desceram dos céus para a terra, de novo, o nome Anunnaki significa aqueles que desceram dos céus à terra. Muito bem. Não puderam reprimir sua paixão pelas lindas filhas de Adão. Xamiasa ficou enamorado de uma donzela chamada Ixta, também conhecida como Inanna. Mas quando ele lhe pediu para que ela lhe retribuísse seu amor, ela declarou que o faria apenas com a condição de que ele lhe revelasse a tecnologia do nome de Deus, o Shema Meforashi, pelo qual ele foi capaz de ascender e descender dos céus. Quando, no entanto, ele revelou o nome secreto a ela, ela o pronunciou e imediatamente ascendeu aos céus. O confuso Xamiasa se casou com outra mulher. Por ela, ele teve um filho chamado Ria ou Arria, que se tornou o pai de Sion, não Sion de Sion, Sion, e Og, o gigante. Quando Xamiasa ouviu que Deus estava prestes a trazer o dilúvio sobre o mundo, ele ficou em agonia e foi Enoque quem trouxe essa notícia do dilúvio. E por causa dos seus filhos e por penitência, ele se pendurou pela cabeça abaixo dos céus, permanecendo nessa posição entre o céu e a terra. Midrash, Gênesis, Rabá, está escrito isso. De acordo com o livro de Anor, Shemiasa, como lá ele é chamado, Shem Hazai, não desceu para santificar o nome de Deus na terra, mas caiu juntamente com Azael e seu exército. Eram cerca de 200 líderes angélicos para 2 mil rebeldes, segundo a narrativa do chamado livro de Enoque. Por causa de sua paixão pelas filhas de Adão. Ele foi, portanto, encarcerado por Miguel, ou Mijael, sobre a ordem de Deus e está na prisão. Essa prisão fica num lugar, o nome dessas montanhas são... Eu sei o nome das montanhas, mas está me fugindo da cabeça aqui agora. Fica num lugar secreto que tem um nome que é citado no Zohar. É lógico que a entrada para esse lugar é intradimensional. Ninguém vai encontrar um portão entrando para lá, para dentro. E lá ele permanecerá até o dia do julgamento, quando a punição será medida para ele e para os seus companheiros. A fonte dessa parte aqui está aqui, vocês podem clicar no meu blog aqui, vai para a Encyclopédia, a Encyclopédia judaica, onde está a fonte desse assunto a qual emprestei para esta parte aqui. Então está aí o Enki e o Enliu, os dois líderes Anunnaki. Muito bem, vocês estão vendo aí, o Enki e o Enliu. De acordo com os escritos sumérios, Enki era o deus da criação, inteligência, artesanato, água, água do mar, fertilidade, sêmen, magia e malícia. Entenda magia como tecnologia. Mais tarde, ele foi conhecido como Ea, na mitologia acadia e babilônica. Ele era, originalmente, o deus patrono da cidade de Iridu, mas depois, a influência de seu culto se espalhou por toda a Mesopotâmia, até os cananeus, Ititas e Urritas. Ele estava associado com a faixa sul das constelações chamadas Estrelas de Ea, mas também com a constelação de As e Cu, o campo quadrado de Pegasus. Deve ser um quadrante da constelação de Pegasus. Começando em torno do segundo milênio antes de Cristo, ele foi, às vezes, referido por escrito pelo ideograma numérico para 40, a letra hebraica Mem, que é a inicial da palavra Main, que é água. ocasionalmente referido como seu número sagrado. O planeta Mercúrio, associado com o Babilônio Nabu, o filho de Marduk, foi, em tempos sumérios, identificado com Enki. Ele era o guardião dos poderes divinos chamados Me e dos dons da civilização. Ele é frequentemente mostrado com a coroa da divindade, considerado o mestre modelador do mundo, o deus sabedoria e de toda magia, entenda tecnologia. Enki e Inanna, o mito Enki e Inanna conta a história de como a jovem deusa do templo de Enanna e Ana de Uruki se banqueteia com seu pai Enki. As duas divindades participam de uma competição de bebidas, então Enki completamente inebriado dá a Inanna todos os meses, ou seja, os dons, o conhecimento dos nomes divinos. Na manhã seguinte, quando Enki acorda com uma ressaca, ele pede a seu servo Ismud o mês apenas para ser informado que ele deu a Inanna. Então, isso aqui dá a entender, gente, que essa tecnologia, aparentemente, eu estou aqui, então, como é que eu vou falar? explorando o assunto, esse mês, essa tecnologia estava em algum tipo de aparato, dá a entender, porque ele entregou isso a Inanna e depois, no dia seguinte, ele pediu para trazer para ele, de volta. Ok, chateado, ele envia gala para recuperá-los, está vendo? Inanna navega no barco do céu, no navio celeste, tial e chega em segurança de volta ao cais de Uruk, eventualmente Enki admite sua derrota e aceita o tratado de paz com Uruk. Isso também nos leva na questão do dilúvio com a lenda com a hipopéia de Gilgamesh e o barco no céu, o que nos faz entender, novamente, que a arca de Inanna era também alguma espécie de navio celeste e há códigos que provam isto. Os filhos dos Anunnaki e viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade continuamente. muito bem. Rabi disse, agora eu vou pegar para vocês uma parte que eu tirei de um livro muito antigo chamado Pirquê de Rabi Eliezer com dois mil anos de idade, gente. Ninguém nunca havia mostrado isso aqui para qualquer pessoa aqui nessa época. Olha, os anjos que caíram do seu lugar no céu viram as filhas das gerações de Caim andando nuas com os olhos pintados e eles se desviaram atrás delas e tomaram esposas dentre elas como é dito. e os filhos de Elohim viram as filhas de Adão que eram formosas e eles tomaram esposas de todas as que eles escolheram. Veja bem como está escrito aqui. Os filhos de Elohim em hebraico Benei a Elohim né? O Rabino Josué disse os anjos queimam em fogo essa é a verdadeira aparência deles tanto que o Midrash nos conta né? Que quando Moshe subiu aos céus para disputar a Torá ele estava em meio aos anjos e eles respiravam fogo e ele temia ser queimado pelo hálito deles. Então é dito o seguinte os anjos queimam em fogo como é dito seus servos são fogo flamejante Salmo 104 4 e o fogo veio com um coito de carne e sangue mas não queimava o corpo mas quando caíram do céu da sua morada sagrada sua força estatura tornou-se semelhante às dos filhos de Adão e a sua estrutura era feita de torrões de poeira como é dito minha carne está vestida de vermes e torrões de pó lembra do filme Noé os anjos de pedra ok é verdade quando eles caíram aqui imediatamente o corpo deles né? foi incrustado né? por torrões de pedra e eles ficaram com aquela aparência dos anjos de pedra que vocês viram em Noé no filme tá certo gente? muito bem aqui tem a cena vocês estão vendo aí ó quando os anjos descem tá? um pouco antes da época do dilúvio e imediatamente eles são incrustados em pedra tá? muito bem o Rabino Zadok disse a partir deles nasceram os gigantes seus pais eram Shamiasa ou Shemhazai e Uziel ou Azael Rabino Levi disse eles deram à luz seus filhos e aumentaram e se multiplicaram como um grande réptil seis crianças a cada parto com asas elas nasciam e no mesmo instante que nasciam eles se colocavam de pé e pronunciavam a língua sagrada e dançavam diante deles seus pais como ovelhas como é dito eles lançaram seus jovens como ovelhas e seus filhos dançaram jovem tio onze tá aí né o Og que nós citamos aqui nessa nesse escrito né com o corpo dele incrustado em pedra conforme nós dissemos agora sim para terminar acabando essa imagem desculpa interromper essa imagem seria só um gif ou um pedaço do filme é um gif ah tá tudo bem que eu tenho problema com direitos autorais por causa de imagem mas aqui não vai dar problema não porque é um gif ok e outra coisa quando para dar problema de direitos autorais você tem que inserir o filme no vídeo porque o filme tem um código e a tecnologia do youtube lê aquele código que está inserido no filme e é por isso que eles cortam né aqui não vai ter esse problema muito bem o código anunaki o termo anunaki transliterado para o hebraico está codificado no gênesis a cada 210 saltos alfabéticos equidistantes como se pode verificar abaixo vou mostrar para vocês aqui esse código que eu descobri em 2010 tá gente vocês estão vendo aí no centro aqui está anunaki a cada 210 letras ou seja uma letra salta 210 outra letra salta 210 até o final ao lado aqui de anunaki descendo na diagonal está a palavra hebraica o termo hebraico halalit halalit que significa nave espacial claro né que essa nave evidentemente de uma tecnologia muito mais superior e não como os destroços que nós temos hoje né que nós chamamos de espaçonave ok muito bem e aonde nave espacial cruza aqui está o verso citado pelo doutor Zeraria Shittin citado pelo texto do Zohar que nós lemos aqui citado pela enciclopédia judia judaica e citado pelo Pirquete Rabi Eliezer que nós estudamos aqui né vieram os filhos de Elohim nesse verso nesse verso que é vou abrir aqui para vocês um minutinho rapidinho no Gênesis capítulo 6 a partir do verso 4 é esse verso aqui que eu vou marcar para vocês verem aqui está vendo é esse verso vou subir aqui para vocês verem melhor certo o que está escrito nesse verso os nefilim estavam na terra naqueles dias e também depois quando vieram os filhos de Elohim as filhas de Adão e delas geraram filhos né estes foram os giborim né que sempre houveram os homens do segredo do nome divino que é o Més que é chamado ali que é a tecnologia que o Enk compartilhou com o Inanna né que era uma das filhas de Adão tá gente é vamos voltar lá rapidinho então aqui né ok então é saindo daqui né eu devo ter pulado uma parte aqui ou eu comi uma parte ah não tá certo tá isso mesmo ok agora eu vou mostrar para vocês né eu deixei aberto aqui a minha investigação posterior do mesmo código tá então aqui você tem o mesmo código no centro aqui você tem Anunaki e você tem aqui na diagonal descendo a palavra halalite nave espacial e aqui você tem o verso né anefilim raiu né ba'anes ba'yamim ha'hem ve'gam ve'gamaharei ke'em ma'shè yavô ben'eim ma'elohim elba'nota ad'an né e aqui na mesma linha e eu vou mostrar para vocês lá no 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 na outra página aqui está escrito enki enki aqui e conectado com enki está escrito ea que é como ele ficou conhecido posteriormente e no mesmo verso está o local onde eles desceram escrito suméria dentro do próprio verso eu vou mostrar lá para vocês olha deixa eu voltar aqui né ou aqui deixa eu voltar aqui que é esse verso aqui olha né eu vou mostrar para vocês onde é que está o enki aqui só um minutinho aqui olha na parte que está escrito aharei kem asher yavô ben'eim elba'nota ad'an aqui olha em aharei kem asher aqui está o enki ó no sentido inverso tá da esquerda para a direita e aqui olha a primeira letra de enki é o aleph nós contamos uma duas três quatro cinco outro aleph e nós contamos uma duas três quatro cinco a letra re escrito ea ea aí depois gente deixa eu conferir aqui ok olha aqui essa letra reix aqui está escrito aqui verra nefilim hayu ba'aretz bayamim hachem e os nefilim estavam na terra que terra é essa que eles desceram então essa letra reix aqui olha né que é o r na nossa língua é a letra final do termo hebraico ashur que significa assíria ou suméria aqui aí nós temos a letra aqui vave aí nós temos a letra shin aqui e depois nós temos a letra aleph aqui de elohim né ashur dentro desses versos indicando que esses nefilim asa e azael que são enki e enil desceram na suméria e eles são chamados benei a elohim os filhos de elohim e eles vieram as filhas de adão e geraram filhos dela e a cada parto que eles tinham com elas né filhos que nasciam nasciam seis crianças por que seis porque eles eram os anjos de seis asas e essas crianças nasciam com asas e seis dedos em cada mão e pé então eles eram chamados polidátilos né porque eles tinham seis dedos nas mãos e nos pés que é um sinal uma característica genética de que eles eram os filhos dos anunaki ok ó clésio deu pra terminar meu querido eu pensei que ia dar não mas deu né é claro que evidentemente né tem que se explorar mais esse assunto mas batendo o martelo né a conclusão quem eram os anunaki em que em mil eram dois seres celestiais chamados asa e azael é esta é a verdadeira identidade dos anunaki e num único versículo da torá né nós temos o nome né de um deles que é o enki certo a terra na qual ele desceu que foi a suméria e que ele era chamado benéia elohim e que ele se casou com inana e com certeza né o nome dela tá aqui também eu vou até dar uma olhadinha depois né em um único verso mas quando nós usamos né a criptografia a criptologia e procuramos pelo termo anunaki ele aparece a cada 210 letras num livro do gênesis né junto com nave espacial cruzando este verso tão enigmático e poderoso e tão esclarecedor que nós encontramos aqui então lição pra nós né os anunaki não são uma invenção são um fato é uma verdade né quem eram os anunaki eram né Shemiasa eu recomendo vocês lerem então a narrativa de Enoch pra compreender um pouquinho isso melhor e Azael que então um se passou a ser chamado se chamar de Enki e o outro Azael se chamar de Enlil e evidentemente eu ainda vou aplicar criptografia nisso aqui pra decodificar muito mais esses assuntos pra produzir mais evidências que nos tragam um clareamento maior tá é isso aí com você Clésio com certeza a gente vai explorar um pouquinho mais isso aí mais pra frente né eu queria antes de passar para a pergunta eu vou passar só uma pergunta que eu acredito que não vai dar tempo se a gente já está no horário avançado mas eu vou passar uma pergunta pra você feita pelo Yousef antes disso eu queria fazer um pedido especial ao pessoal que acompanha o canal há algum tempo desde 2016 eu faço documentários que possuem um trabalho meu que eu faço a parte um trabalho de músicas de fundo para vídeos inclusive eu disponibilizo para produtores de conteúdo desde que façam a citação na descrição do canal de onde pegaram a música este canal que eu estou falando é o canal Eclesiartes é o canal que eu faço um trabalho paralelo com a Linatis os que já estão aqui há algum tempo nos últimos meses já devem ter visto meus anúncios sobre este canal é uma forma de vocês ajudarem o canal a Linatis compartilhando as músicas que estão lá músicas de fundo músicas de reflexão músicas ambiente geralmente são todas instrumentais músicas realmente utilizadas para vídeos e afins obrigado pela compreensão de cada um de vocês eu vou deixar o link aqui para que vocês possam visitar o nosso canal de música e se inscreverem lá também vocês se inscrevendo por lá vocês estarão ajudando também aqui no canal a Linatis obrigado pelo apoio de cada um e a compreensão sobre a minha necessidade de fazer esse anúncio eu vou passar aqui então para você a pergunta do Yusuf Salim antes de você passar a pergunta só para responder a Maria que ela cita aqui que na outra live eu tinha falado que isso aconteceu em Marte sim porque Marte é a Terra a Terra é Marte e os mesmos mundos que houveram em Marte existem na Terra também com os mesmos nomes inclusive porque são mundos gêmeos agora evidentemente eles desceram primeiro em Marte e há evidências de bases Anunnaki em Marte agora claro nós somos muito novos com esses assuntos nós estamos tentando decodificar isso e como que eu vou dizer assim é é é é diluir né as contradições que vamos encontrando porque as contradições são muitas ou aparentes contradições e não é fácil não é um assunto fácil de ser decodificado então né pode ser que numa vez ou outra nós possamos expressar alguma coisa né no calor né digamos assim do falatório né que soe como uma aparente contradição mas que depois com o estudo ela pode ser então é 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 para a nossa melhor compreensão né então evidentemente né nós não estamos isentos também de cometermos erros na nossa busca pela verdade né claramente né mas nós vamos produzindo evidências e clareamentos que vão se juntar para então é nos dar uma conclusão né mais um quadro mais completo do assunto vai Clésio ok ok o Yusuf Salé ele pergunta se a datação de carbono 14 demonstra legitimidade dos mais antigos escritos dos sumérios e da Torá ui olha é eu não poderia responder isso porque primeiro eu não estudei esse assunto né com relação às tabuletas né é sumérias né então eu não poderia responder isso claramente agora a questão aqui é que a Torá sobreviveu porque ela é um instrumento divino né as letras são letras divinas e a Torá sobreviveu com todos os seus códigos já né os escritos sumérios não sobreviveram né o que sobreviveu são fragmentos né mas a Torá não a Torá sobreviveu e a Torá contém os códigos né a criptografia porque lembra que a Torá não é um instrumento humano ela é um instrumento que veio dos mundos angélicos né e ela ela mantém a sua criptografia nós podemos explorar explorá-la para poder produzir evidência sobre algum tipo de assunto então né eu não poderia falar sobre a datação de carbono porque eu não estudei essa questão pessoal estamos finalizando aqui queria avisar o pessoal que está chegando agora que depois que finalizarmos esta live volte o vídeo para pegar do começo para entender sobre o que falamos aqui queria lembrar também que este é um canal de ufologia e você se quiser compartilhar conosco sua experiência ufológica em áudio ou vídeo nos procure na página do facebook o link está logo abaixo na descrição do vídeo lembrando a vocês que o link do nosso convidado estará na descrição para que você possa visitar o seu canal e conhecer os seus trabalhos se você está assistindo no final de semana está vendo a reprise da live exibida vários dias atrás inscreva-se para não perder as próximas lives ativando é claro as notificações fique também atento à agenda do canal disponível na página inicial temos disponível agora novidade aqui no canal para os inscritos da nossa comunidade com enquetes bate-papo avisos extra-vídeos para que haja uma melhor interação com todos inclusive vocês poderão falar comigo por lá diretamente dar sugestões enfim obrigado pelo apoio de cada um de vocês se você assistiu até o final comente com a frase inscreva-se no Eclesiartes assim eu vou saber que você esteve comigo até o final do vídeo eu agradeço o apoio de cada um de vocês Edipaque gostaria de falar mais alguma coisa duas coisinhas primeiro deixa eu ver aqui o Teco Teco é isso o Nicolau perguntou a tradução de Elohim é Deus ou Deus nenhum nem outro na verdade Elohim é Elohim nome não se traduz nós nos emprestamos de um significado para que a nossa consciência se iluda na questão de que olha eu sei com quem eu estou falando né mas pode-se pode-se emprestar também para Elohim né o significado de divindades né mas nenhum nem outro tá é mais um aqui tem gente aqui falando sobre Moisés né esse assunto eu não li então eu não posso responder sobre isso né a gente sempre é sincero no que a gente se propõe a fazer se eu conheço se eu li se eu estudei eu vou falar se eu só li e não estudei eu não vou falar entendeu porque eu preciso ler estudar né compreender e decodificar o assunto isso aí Cláudio obrigado Deepak mais uma vez pela sua participação aqui sempre trazendo esclarecimentos queria agradecer também o pessoal do chat que participou aqui com a gente o pessoal que chegou depois peço que deixem comentários com perguntas inclusive o Deepak de vez em tempos aqui chegará para responder à medida do possível cada um de vocês lembre de deixar também três em tempos ok pessoal obrigado hoje nós tivemos um dos recordes aqui do canal né 111 ao vivo obrigado pelo apoio de cada um de vocês legal isso lembrando que nós estamos aqui com a página inicial disponível para vocês consultarem a agenda e já saberem quando serão as próximas lives com seus horários enfim obrigado pela 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 compreensão de cada um de vocês e apoio mais uma vez obrigado e até a próxima live aqui no canal Alina Fica longa e próspera Hazai laá Tchau 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 Obrigado.